Bom dia, bom dia a todos. Estou aqui com o nosso pre-secretário André Ricardo Bistro, nosso cheiro de inserção, Adriano Talarico, nosso segundo-secretário, Edmão Moraes de Silva. Nós tínhamos uma sessão extraordinária agora às 11 horas para tratar sobre o projeto do DEM-2003, do PIS Salarial da Enfermagem. Mas como algumas documentações solicitadas pela Comissão de Legislação e Redação não chegou até essa casa no tempo hábil, a sessão extraordinária estará sendo cancelada a pedido da Comissão de Legislação e Redação. Aqui o Adriano Talarico, ele representou o executivo. Adriano, alguma mensagem do executivo? Sim, a comissão nos comunicou solicitando o impacto financeiro, mas por se tratar de um complemento, a gente está levantando toda a sua documentação e falar para os servidores ficarem tranquilos que o dinheiro do repasso do governo federal que está na conta está lá e assim que é aprovada a lei vai ser repassado, acreditado ao serviço. Vamos deixar bem, se vai se dar nenhum prejuízo para a classe. Recebemos, todos os vereadores receberam mensagem solicitando que esse projeto pedindo que fosse tirado de pauta e atendendo a solicitação da Comissão de Legislação e Redação e alguns servidores que mandaram para todos os vereadores. O projeto não será votado hoje porque falta documento, hábil para votação e na próxima sessão ordinária, se Deus quiser, ele vai estar apto, se o executivo caminhar a documentação, ele será aprovado.